Bom dia, meu povo! Tudo bem? Tudo joinha? Vamos para a praia, ô, 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 ô! Vamos para a praia, ô, 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 ô! Ai, meu Deus do céu! Alegria, alegria, meu povo! Nada de tristeza, viu? Mas é isso aí! Vocês estão me perguntando, eu de chapéu, dentro de casa, imagina para onde que eu vou, né? Não precisa falar mais nada, né, meus amores, meus abençoados? Prainha! É! Vou lá ver como é que está o sal do mar! Aquele joinha, hã? Nunca assim, mas sempre assim! Meus queridos, aqui já estão algumas coisinhas que estou levando, olha só! Pra isso, refri, umas coisinhas pra nós merendar, carninha para nós queimar, com muita sabedoria, e bolinho para aquele cafezinho da tarde, hã? É isso mesmo, meus amores! Tá convidado pra ir? A praia comigo? Então, é isso aí! Quero desejar aí, pra aqueles que brincam, pra aqueles que não brincam também, eu, por exemplo, não é minha praia, hã? A minha praia é ir lá pra praia! Hã? 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 Hã infancaiada, muito barulho de moto, misericórdia. Bem longe. Ou seja, quanto melhor, mais menos barulho, melhor é, né? Se fosse uma chacra, eu ia preferir. Mas, não tem chacra, vai na praia. Ok, meu povo? Brincam, aqueles que brincam, aqueles que curtem, mas com sabedoria, sem violência, sem bebeção, cuidar do farol, né? Farol vermelho, porque já viu, né? Que a nossa vida é curta, mas tem que ser bela. Ok, meu povo? E até já. A caminho, a caminho, a caminho da praia. A praia. Aí é só. Joinha, joinha, joinha. Tá preparada. Ela é rica. Ela é rica. Ela é rica. Eu não sou rica, eu sou pobre. Beijinho no ombro. Carinha da riqueza. É a cara da riqueza. Só que não, né? Só que não. Só que não. É a cara da felicidade. Chegamos ao destino da praia, quer dizer, na casa, né? Porque na praia ainda vamos ir. Tá muito quente, tá um sol, um céu divino, no meu povo maravilhoso. O pessoal já tá ali, lá na piscina, por ali, piscinão de ramo, que logo eu faço, logo, logo eu chego lá. E aqui, só tô fazendo aqui a visão do que nós chegamos. Ali tem o povo ali, já na rede. Ali o pessoal. Ei, beleza. Daqui a pouco tamo indo pra praia. Olá, meu povo de Deus. Tô aqui no meu piscinão de ramo. Delicioso. Que maravilha, meu povo, hein? Vocês queriam ser eu? Eita, nós. Continuação do meu passeio à praia. Hoje estou aqui nessa piscina sozinha. Furou? Como é que chama essas piscinas redondas, cunhado? Hein? É furou que chama? Sei não. Não sabe? É a piscinão. Piscinão aqui, ó. Da hora. No quintal aqui da casa do meu sobrinho querido. E a mais tarde irei pra praia. Delícia. Alguinha quentinha. Alguinha doce, sem cloro, sem nada, gente. Sem sal. Alguinha piscina aqui no quintalzinho do meu cunhado, do meu sobrinho, aliás. Da minha sobrinha. Olha só. Só alegria, alegria, meu povo. Tá um calor aqui, abençoado. Pense você num calor. Mas tô aqui, ó, me refrescando. Aqui, ó. Só alegria. O povo, ó, tá tudo nas praias aí. Eu tô, prefiro a água natural. Né, cunhado? Eu prefiro a água natural. Só tá eu e meu cunhado aqui. As carninhas já tá ali na churrasqueira, lá, preparando. 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 Minha churrasqueirinha. E é isso aí. É mais tarde eu vou lá pra praia. Ui. É mais tarde eu vou lá pra praia. Né? Ok, meu povinho? E até... Até nada. Até daqui a pouco. Até nada. Até daqui a pouco. Com as carninhas já prontinhas. Deliciosa. Lindo churrasquinho esperto aqui, ó. Você vê? Você vê que... Que pra gente comer um churrasquinho não precisa ir numa churrascaria. Hum? Olha. Hum, pensa você no cheiro, meu povo. Ó, lá, lá. Só alegria. Daqui a pouco, olha, deixa eu virar essas asinhas. A linguiça já está douradinha aqui. Já fiz um pouco ali na panela de pressão. Linguiça na panela de pressão. Que também fica uma delícia. Olha. Ó, cunhado. Tava no ponto, ó, rasinho, hein? Nossa. Olha aí. Aê, meu povo. Ó, fumacinha. Olha aí, ó. Hum. Essa churrasqueirinha é... É brava, hein, cunhado? Olha. Tem que estar virando, viu? Senão o negócio quebra. Nossa, belezura, hein? Nossa, acho que vou comprar uma dessa pra mim, viu? Nossa, rapidinho. É, essa aí eu virei agora. Beleza, meu povo. E até já que eu vou é merendar já uma asinha dessa. Tubarão, vai. Tubarão, vai. Tá filmando? Ah! 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 Ah!